Banda Lavada Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Vou me distrair, vou me divertir, vou virar o jogo Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Meu coração na ilusão, pensando que você me amava Nesse jogo eu não fui nada, minha jogada só dava errada Só você fazendo gol Que amor é esse? Que amor é esse? Me deixe Que amor é esse? Me deixe Que amor é esse? Me deixe Banda Lavada Uma Lavada de amor Já cansei de dizer pra você que te amo Já cansei de falar pra você da minha paixão Vou me distrair, vou me divertir, vou virar o jogo Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Vou me distrair, vou me divertir, vou virar o jogo Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Meu coração na ilusão, pensando que você me amava Nesse jogo eu não fui nada, minha jogada só dava errada Só você fazendo gol Que amor é esse? Que amor é esse? Me deixe 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 Me deixe Me deixe Me deixe Me deixe Me deixe